E aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre o jogo perdido do Hobbit, que seria produzido pela TT Games. Antes de começar, deixem o like e se inscrevam aí no canal. Então, vamos falar sobre esse jogo. Bem, nas últimas semanas, saiu a informação de que na época em que estavam sendo produzidos os filmes do Hobbit, a TT Games, o estúdio que fez os jogos do LEGO Senhor dos Anéis e Hobbit, que é comandado por John Burton, estava produzindo um jogo baseado nos filmes da trilogia O Hobbit, muito semelhantes àqueles jogos de Playstation 2 da trilogia Senhor dos Anéis. Nesses últimos dias, vazou a gameplay de várias partes da demo que eles desenvolveram para Warner. A demo foi feita com base no Senhor dos Anéis, pois ainda não havia sido gravado os filmes do Hobbit. Então, o John Burton produziu o jogo com mecânicas, com as cutscenes, com os levels, todos baseados na trilogia Senhor dos Anéis, mostrando para Warner o que ele poderia fazer, caso fosse a ele dado o contrato para ele fazer os filmes da trilogia. Bem, o jogo acabou não saindo, porque a Warner resolveu lançar a saga Shadow of Mordor, que rendeu depois a continuação Shadow of War. Dentro da demo, nós podemos ver várias situações onde você pode controlar o Frodo ou o Gandalf, em cenas como a perseguição dos Hobbits pelos Nazgûr no início da Sociedade do Anel, ou as lutas entre o Gandalf e o Saruman, ou entre o Gandalf e o Balrog. O jogo ia também ter uma mecânica de tentação para usar o Anel com o Frodo, e também várias situações de Stealth, onde o Frodo precisa se esconder dos Nazgûr. Então, digam o que vocês acharam, se vocês gostariam de jogar esse jogo, se vocês acham que a Warner fez mal em cancelar esse contrato, apesar de que aí eu acho que todo mundo vai concordar que eles terem feito o Shadow of Mordor foi uma coisa muito boa, mas talvez focar em jogos da trilogia Hobbit poderia ter sido interessante, igual tinha antigamente os jogos do Sul dos Anéis para a Playstation 2, aqueles jogos eram muito legais, principalmente do Retorno do Rei. Mas enfim, comentem aí embaixo o que vocês acham desse jogo perdido do Hobbit que não foi feito, apesar de que a demo não é exatamente a demo de um jogo do Hobbit. Mas enfim, vou ficando por aqui, esperem pelo próximo vídeo e até mais!